Bom pessoal, hoje o vídeo aqui é sobre o estabilizador do caiaque Bruden aqui em dois lugares aí que eu vou mostrar para o pessoal como é que eu fiz o estabilizador dele aí que o pessoal está pedindo para me mostrar né E aqui é o caiaquinho Bruden né, motorizado, acabei de colocar o motor nele também aqui agora Depois eu falo sobre o suporte do motor aí e vamos começar agora a falar sobre o projetinho que eu fiz aí do estabilizador né É minha assistente aqui para me ajudar Bom, esse cano aqui que vocês estão vendo aqui gente, é um cano de inox Eu optei por fazer o cano de inox É... Porque ele não enferruja né, é um negócio que vai durar bastante tempo aí E o pessoal estava falando para mim, passo um pouquinho para trás A respeito do tamanho desse cano aqui Esse cano ele vai de caiaque para caiaque tá É... mas o meu aqui como é um caiaque Explorer Fisher da Bruden né Ele tem... É... 81 centímetros aqui tá Só que é muito fácil você saber o tamanho do cano porque Você pega o tamanho do seu caiaque aqui Você tá vendo que ele tem a quininha aqui em cima né Porque às vezes o seu caiaque é mais fino, é mais largo no seu caiaque que você tem em casa aí Você deixa dois dedos aqui ó Ó pessoal, no final do cano aqui Nessa quininha Por que esses dois dedos? Porque você vai fazer um furo aqui em cima Para poder estar fixando aqui E esse parafuso não pega no caiaque tá E mais um furo aqui No caso eu coloquei dois parafusos para poder dar mais firmeza nele né Aqui vai uma borboletinha E... E é o seguinte ó Vou explicar uma outra coisa para vocês Isso daqui É... Esse cano Me falaram o tamanho do cano aqui né Ele tem... Oitenta e oito centímetros de cano de PVC Sem milímetro né Esses cotovelinhos Ele é quarenta e cinco graus Eu acho que fica até mais bonito colocar ele assim E tem a tampinha também aqui Então o tamanho dele Finalizado Ele seria o seguinte ó Já com os cotovelinhos Ele vai dar um metro e dez tá Final E vamos lá o que mais importante agora É... Como eu adaptei isso daí tá Isso daqui é uma... É uma chapinha Um ferro chato tá Isso daqui é aquele suporte que você compra na bicicletaria Que prende o guidão da... Da... Da bicicleta lá tá Eu peguei de alumínio porque não enferruja tal 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 Então você pega essa chapinha aqui ó Que eu estou te mostrando para vocês E solda esse cano Esse cano é o cano que vai também no... No... No banco da bicicleta tá O tamanho dele aqui ó Vinte e quatro centímetros tá É o tamanho bom E essa chapa aqui Ela tem... Trinta e um Aí você prende com duas braçadeiras Solda bem soldadinho embaixo aqui Faz um reforçinho aqui para ele não poder estar dobrando né E aqui fica bom pelo seguinte Você soltando esses dois parafusinhos aqui ó Isso daqui ele vira para cá e para cá Ele dá o ângulo O que você quiser E se você soltar isso aqui com o parafusinho 13 Você regula aqui a posição Do estabilizador Eu não gosto de andar com ele assim Porque a água bate aqui E segura ele na água né Então eu gosto de deixar ele sempre inclinadinho Porque aí não tem como segurar ele na água Uma outra coisa Esse suportinho aqui para prender ele É inox também tá Eu tive uma dificuldade para prender esses parafusos aqui Aí tem esse... Esse compartimento aqui ó A minha mão não entra aqui Porque meu braço é grosso Eu não consigo parafusar O que eu fiz? É... Atrás disso aqui Eu coloquei uma chapa de alumínio Uma cantoninha de alumínio Porque se você parafusar isso aqui direto Aqui no caiaque Você vai estourar o seu caiaque Então aqui dentro tem uma chapa de alumínio grande E minha mulher como tem um bracinho fininho Ela enfiou o braço aqui E conseguiu dobrar E eu parafusei Só que tem uma chapa por dentro tá gente Para não poder estourar o caiaque Vamos lá outra coisa Como eu pesco muito corvina A gente tem que estar entrando em água a pé Atravessando... As corvinas ficam naquelas moitas de capim né E isso daqui atrapalha muito gente É... Enrosca nas moitas Então eu fiz um outro projeto aqui Para poder estar melhorando isso daí Quando a gente entra na travessa Deixando em água a pé na lagoa Tal, 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 tal Então aqui é muito fácil Aqui ó Eu mudei que esse cano aqui Ele era junto aqui Era um cano só tá Essa adaptação aqui Eu fiz essa semana Para poder estar melhorando o caiaque Vou explicar para vocês aqui Isso daqui É essa dobradiça aqui de portão Você compra em qualquer carro Serralheira Loja de parafusos Dei isso aqui tá Então o que que eu fiz Eu cortei esse cano do estabilizador Soldei Esse cano aqui E essa ponta Eu soldei aqui tá Então o que que acontece Quando eu vou entrar nos água a pé Aqui só tem um parafusinho ó Ó Ó como é que ela funciona Tá vendo Você arranca aqui Arranca o pininho É muito fácil Prática né Ó Aí eu empurro Aqui para trás Tá E eu dou o tombo Aqui nele Ó Eu dou o tombo nele Então o que que vai acontecer Ó Eu consigo facilmente Travessar os água a pé Sem Estar enroscando No estabilizador Porque esse aqui atrapalha né Aí quando eu for Sair dos água a pé É Eu consigo abaixar aqui de novo Tá A dobradecinha aqui ó Aqui você solda mais um ferrinho furado Aqui também Que é muito simples fazer isso aí Tá E a praticidade dele é o seguinte Chegou aqui você Puxa ele Travou né Travar aqui Não é nada E aqui você trava Apenas um parafuso ó É muito rápido né Um borboletinho para facilitar Não precisa de chave Nada Ó Travou tá E o bom desse estabilizador É que ele tem Mais um Um lance aqui de Para você aumentar ele Tá Ó Tem mais um lance aqui Deixa eu Colocar o punho aqui Para você dar uma olhada Ó Ó Ele tem mais um lance Tá Eu não uso nesse lance Grande Porque não há necessidade Tá Então eu prefiro usar Nesse primeiro lance Esse aqui é o caninho Que vocês possam ver aqui ó É um cano de inox também Tem que procurar Um cano que entra Dentro desse aqui Certinho Tá vendo ó Ó Pra poder tá correndo aqui O estabilizador O tamanho desse cano aqui Não precisa ser muito grande não Tá Deixa eu ver aqui Vocês vão olhar Quarenta centímetros Tá Por que quarenta Quando eu fechar ele Até o final Essa outra ponta também Ele se encontra no meio do cano Aqui ó Então tem que ser de quarenta centímetros Pra poder tá Dando certo aí Então vamos lá Ó Aqui vai um pininho E esse aqui é um parafusinho passante Que eu ponho a borboletinha aqui Pra travar Pra ele ficar bem firme Tá Então É um estabilizador que funcionou Pra mim Que funciona muito bem Isso daqui eu inventei essa semana Pra poder dar o tombo nele Aquele lado também vem Ó Mesmo sistema Tira aqui a borboletinha Ó Puxa o pininho aqui Esse pininho Aí nós vamos entrar no aguapé Atravessar o aguapé Certo Fecha ele aqui ó Ele cai certinho Tá vendo É até bom se na hora Se o motor der algum problema A gente pode remar aqui por cima O estabilizador não vai atrapalhar Pra remar Tá Então eu já pensei nisso também Pra não dar esse tipo de problema Aí saiu do aguapé Puxa aqui de novo Vem pra travar aqui ó Mais um pininho Você trava aqui Por segurança né Eu gosto Fazer as coisas bem com segurança E aqui é aquele sistema da dobradiça Que eu mostrei lá ó Tá vendo aí ó Muito prático Vem com apenas um carafuço A gente já Finaliza aqui gente ó Estabilizador E ficou muito bom tá Que projetinho Eu vi o pessoal fazendo aí na internet também Uns canos quadrados Sabe uns canos Acho que ficou muito feio Muito precário Pesado E aqui também na hora de eu transportar Como eu tenho um carro Eu tenho um Jeep muito grande Alto né E eu carrego em cima do bagageiro Quando eu vou transportar Eu puxo aqui ó Ranco ele fora Ranco os dois estabilizador E consigo transportar aí numa boa Tá gente Então esse é o projetinho que eu fiz Respeito do estabilizador aqui né E Vou dar um toque pra essas minhas Do kayak aí gente Aqueles que quiserem colocar aí Um motorzinho no kayak Isso daqui é primordial tá Sem isso daqui não funciona No último domingo agora Fui passear com os amigos meus aí A gente pegou uma tempestade lá na represa Com onda de mais de mil metros Se não tivesse daqui Eu tinha virado o kayak Tá Tempestade lá foi muito feio E isso daqui faz a diferença hein Na água Então esse é o projetinho do estabilizador aqui É muito simples Não tem segredo tá Uma barrinha de cano aqui ó Inox Dois dedos aqui da quina do kayak Caninho de 40 cm Aqui você vai prender com dois parafusos também Tá Esse meu kayak Não tem como enfiar a mão Minha mulher Bracinho fininho Enfiou aqui Conseguiu parafusar Tá Então esse é o estabilizadorzinho Que o pessoal pediu pra eu me mostrar né Como que eu fiz Preparei ele tá Isso é de bicicleta Você compra lá Não tem segredo nenhum Tá Tem parafusinho Ele regula E tal E tá aí O vídeo Espero que você tenha gostado E qualquer dúvida Dá um like no canal lá Eu dou mais um toque pra vocês De como foi feito o projetinho aí Do estabilizador gente Um abraço pra vocês aí Tá Tchau